Bom dia! E vamos nós para mais uma aula de texto com a seguinte frase Just believe in your dreams Just believe in your dreams Apenas acredite nos seus sonhos Se você acreditar naquilo que você almeja, tudo pode acabar dando certo Na aula de hoje, a gente vai dar um pontapé inicial no nosso novo conteúdo No nosso novo material, na nossa nova apostila Ok? Então agarra lá a apostila nova, ele é um novo Vamos lá, beleza? Beleza? Dois, how often do you use the internet? How many hours do you use it per day? Qual a frequência que você usa a internet? Quanto tempo, quantas horas você gasta por dia usando a internet? E número 3 What do you like and dislike about the internet? Quais são os benefícios e malefícios? O que você gosta e o que você desgosta, não gosta sobre a internet? Só pense aí e reflita essas questões Ok? Então nessa unidade aí a gente vai navegar pelo mundo da internet Vocês aí são nativos do mundo da internet Eu, por exemplo, sou um migrante Eu nasci quando não existia internet Eu nasci no século passado ainda, sou velho Então use a tabela para classificar aí os países De acordo com a quantidade de usuários da internet De acordo com a população E de acordo com a proporção da internet aí por habitante Primeiro vocês devem saber, né? O país mais populoso do mundo Não vou contar os demais Se virem aí com o áudio Já! 6 Russia 7 Germany 8 Nigeria 9 United Kingdom 10 France Nessa tabela o Brasil está num ranking maior que do Reino Unido Isso é possível por quê? Será que o Brasil é mais avançado que o Reino Unido? Hum, eu acho que não, é isso Would you say there are relations between the percentage of the population that use the internet and economic developing a country? Tem uma relação específica com o desenvolvimento do país e o uso da internet? Então, transfina a resposta aí Número 4 Isso é uma resposta pessoal What is the internet for? Para que você usa a internet? Para encontrar informações? Para ter relações com amigos e familiares? Para conhecer novas pessoas? Para compartilhar ideias? Para espalhar informação? Para fazer compras? Para baixar e postar coisas? Para ouvir música? Para jogos? Para ver TV e escutar rádio? Para ler notícias e estar por dentro dos assuntos? Para expandir a quantidade de redes de amigos? Para procurar um serviço? Para pagar contas? Para deixar seus problemas e suas encrencas de dívidas em dia? Para estudar e fazer pesquisas? Pode marcar quantas vocês acharem necessárias Ok? Exercício número 4 Na página de número 6 Exercício de número 5 Ficou baseado nesse texto e áudio que vocês vão ouvir Você tem que descobrir porque a Angela, o Brian, o Donald e o Ian Usam a internet Valendo! So I use the internet to communicate with my family and friends in Canada Every day my parents video call me and we talk for an hour or so We sometimes miss each other because we forget about the time difference But it's not a big deal Jessica I'm new to this town and I don't know anybody here So I've been using the internet to meet new people and hopefully make a few friends It's been working well for me I've made so many friends that it's hard for me to find the time to get online now Donald I use the internet to do a lot of stuff, mainly to find information that I need If I don't know where I am, I go online to get my bearings If I need to find a good doctor in town, I do a Google search on it If I come across a word or phrase that is new to me, I immediately look it up on the internet I can trust the internet to get me out of all sorts of jams Ian I've been out of work for a good six months now So whenever I go online, it's so that I can check out job opportunities Ask my friends if they know of any work for me Or just to send out my resume Most of the time though, I'm out and about being interviewed by different companies Or just putting myself out there in the hope that maybe something will come my way Encerrando nossa aula de hoje, página do número 7 A internet pode mudar a vida de uma pessoa? Pode fazer aí um comentário em português Olha as imagens desses três artistas Você acha que a internet mudou a vida deles? Comenta aí na letra A, na letra B e na letra C Não vou contar quem são Mentira Adeal, Carly Rae E o tal de Justin Bieber Ok? E por hoje era isso Ok? Bye Bye E o tal de Justin Bieber 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 E o tal de Justin Bieber